E aí pessoas, bom, hoje eu vim trazer pra vocês novas memórias do AliExpress. Como sempre, né, o taradão das memórias. Tô tentando acompanhar as novas memórias, só que cada vez que eu compro uma, lançam mais duas. Enfim, é o que eu posso fazer. Essas aqui são memórias novas da marca Team Group, da T-Force. Elas são comumente encontradas no Brasil, só que por um preço bem mais salgado. Então resolvi trazer pra mostrar pra vocês o desempenho que às vezes vale a pena comprar no AliExpress. Pra quem não me conhece, meu nome é Alexandre Luna, aqui do canal Escandar Souza. E eu estou com aquele projetinho de 50 mil inscritos até o final do ano. E envolve muitos sorteios também, tá? Então vou deixar pra vocês outras informações aqui na descrição. Mas por enquanto, vamos conferir essas memórias. Vamos ver se são boas mesmo. Esse é o pacote das memórias T-Force. Comprei na loja Rua Leak Factory Store. Uma loja nova que eu nunca tinha comprado antes. São dois pentes de 8 GB, 3.600 MHz. Que eu paguei um total de 427 reais. Eu comprei no dia 27 do 9 de 2021. Chegou pra mim no dia 21 do 10 de 2021. Ah, uma coisinha que eu queria relatar é que ela vem muito bem embalada e protegida, tá? Tem muito produto que é muito mais sensível e as lojas não protegem tanto assim. Bem, aqui está o pacote que vem as memórias que vocês viram lá no começo do vídeo. Essas aqui são memórias T-Force Dark Z. Ela não tem o RGB, vocês sabem que muita gente está afim de RGB. Mas pra quem não se importa com isso, se importa mais com desempenho, é uma memória que eu acredito ser uma boa opção. Elas são de 3.600 MHz, como eu falei. Sede 18, 22, 22 e 42. A latência é um pouco alta e pode ter alguma diferença nos jogos. Eu vou explicar mais sobre isso no final do vídeo. Mas por enquanto, tudo bem, tudo certo com o unboxing. Coloquei as memórias no computador, minha placa-mãe é da ASUS, então eu fui lá na BIOS e eu fui na opção de overclock e ativei o DOCP. Em outras placas-mães, você vai chamar isso de XMP, tá? É o overclock de fábrica dessas memórias. Tem que fazer isso sempre, ainda mais se você estiver usando o Ryzen. A depender da Intel que você estiver usando, você não consegue ativar o XMP. Só conseguiria alterar para o máximo que a plataforma permitia da Intel. Por exemplo, 2666, bem, mas eu estou aqui no Ryzen 5 3600, então eu coloco somente o DOCP. Só que também tem que alterar o FCLK, tá? Ali embaixo, você vai colocar o FCLK a 1800. Por que 1800? É porque quando as memórias são acima de 300 e 400 MHz, você precisa alterar esse FCLK para que a frequência da memória funcione certinho, tá? Então, você vai pegar a frequência que ela tem como base, que é 3600, divide por 2, que é 1800, e coloca esse como FCLK. Se fosse 4000, você colocaria FCLK 2000. Depois disso, não fiz mais nenhuma alteração, eu já salvei e fui testar. E aqui estão as memórias no CPU-Z. Pegou certinho, reconheceu certinho. Essa memória é single rank. SK Hynix é o chip. E elas são, originalmente, de 2400 MHz. Também estou deixando mais informações para vocês, através do Typhoon Burner, memórias SIDAI. Elas são fabricadas em Taiwan e elas são de janeiro de 2021. Também vou deixar outras informações para quem é mais nerd em relação à memória do Typhoon Burner, que você pode se interessar. E agora vou deixar informações também do AIDA64, com leituras ali em 49.400 pontos, escrita de 28.700 pontos, normal aqui para Ryzen, tá? Cópia, 48.800 pontos e latência, 72.2 nanosegundos. Então, por enquanto, tudo deu certo. Funcionou a memória sem problemas algum. Só tem uma latência um pouco mais alta, como eu informei para vocês. Já vou falar sobre compatibilidade, tá? Testei em Ryzen com gráfico integrado, funcionou sem problemas. E também testei com o Xeon, testei com a placa-mãe 8MF X99 e funcionou sem problemas também. Então, memória que vai funcionar com qualquer plataforma que você tentar. Seja Intel antigo, Intel nova geração, seja Ryzen com ou sem gráfico integrado. Felizmente, não temos problemas com isso, com essas memórias mais caras. É bem difícil, tá? Só aquelas baratinhas que podem dar alguma incompatibilidade de vez ou outra. Mas essas mais caras são mais fáceis de usar. Agora vamos tocar no ponto que é overclock, né? Vocês gostam de fazer overclock. Mas eu fiz um pouco diferente nesse vídeo aqui, tá? Eu também vou fazer até um pequeno comparativo, não sei se vocês vão achar muito válido ou não. Porque só testei um jogo, mas achei que seria interessante ver. Porque eu tenho memórias aqui da Crucial, que eu uso normalmente no PC. E elas estão setadas a 3400 MHz. CL, 16, 18, 18, 18, 38. São muitos números, mas em resumo. A frequência é um pouco mais baixa, mas a latência também é mais baixa. Já as da Team Group, a frequência é um pouco mais alta, mas a latência também é bem mais alta, tá? Então eu queria ver se uma coisa compensava a outra. Então eu fiz alguns testes. Primeiro no AIDA e depois em jogos. No AIDA, a Crucial consegue 48.200 pontos. Descrita, 27.100 pontos. Copia, 45.500 pontos. E latência, 73.3 ns. Vou deixar lado a lado pra vocês poderem comparar aí. Mas também vou deixar um lado a lado no Forza Horizon 4. Enquanto a Crucial conseguiu a média na demo ali de 160 FPS, na verdade 161 FPS. A Team Group, a 3600 com latência mais alta, foi a média de 155 FPS. Então vejam só que pelo menos nesse jogo aqui, nessas condições que eu coloquei, eu testei mais de uma vez, eu testei duas vezes cada memória. A Crucial acabou ganhando, mesmo estando com a frequência mais baixa, porque também ela tinha latências mais baixas. Então a latência mais baixa compensou a diferença das frequências contra a Team Group. Eu resolvi também fazer um overclock por conta disso, afinal, as memórias da Team Group acabaram perdendo um pouco, pelo menos nesse jogo que eu testei. Então eu fui lá, na minha placa-mãe, alterei a minha memória de 3600 para 3800 MHz. Alterei o FCLK de 1800 para 1900, né, pra combinar. Não fiz nenhum ajuste de tensão, não foi preciso, funcionou de boa. E eu fui ver de novo os resultados nos jogos e no AIDA. No AIDA, a leitura passou para 51.800 pontos, escrita 30.300 pontos, na cópia 46.700 pontos e nas latências 69.8 nanosegundos. Aqui já foi uma boa diferença, né, mas em jogos, como é que ficou? Voltei ao FOSA e enquanto a Crucial, como vocês sabem, conseguia 161 FPS, nesse caso aqui agora a Team Group conseguiu 158, 159 na média, tá? Então ficou acima da versão anterior, mas ainda assim ficou um pouquinho atrás da Crucial. Portanto, eu resolvi ainda fazer outra coisa. Ao invés de mexer na frequência, deixar um pouco mais alto, eu resolvi então deixar 3600 e tentei reduzir o máximo que eu pude das latências, né? Máximo aqui no meu conhecimento, porque vocês sabem que eu não sou tão bom assim de ficar mexendo, nem tenho tanta paciência. Porque cada vez que você mexe com memória, tem que fazer teste de estabilidade. O teste faz demorar demais, então eu não tenho muita paciência, mas eu consegui deixar as memórias a 3600 MHz, CL16, 19, 19, 19, 37. Foi isso que eu consegui. Fiz os testes de estabilidade, deu tudo certo, funcionou sem problemas. E aí tá o resultado pra vocês no IDA64. 49.900 pontos de leitura, 30.800 pontos de escrita, a maior pontuação até desses testes que eu fiz. 44.800 pontos de cópia e a latência 71.5 nanosegundos. Voltando ao Forza, eu consegui um resultado muito semelhante à versão de 3800 MHz, né? Ficando com a média lá de 158 FPS contra 161 da Crucial. Então veja só que foi até algo incomum, né? Que mesmo a 3400, a Crucial ainda conseguiu ficar à frente. Pode diferir também de memória pra memória, tá? E é claro que é bem difícil fazer teste só um jogo, né? Tinha que fazer mais testes em outras situações, só que é bem difícil também ver jogos que vão ser muito influenciados pela memória. Caso vocês saibam alguns outros, eu posso testar depois no futuro, né? Deixar um teste mais completo, sei lá, 8, 9 jogos pra gente conseguir ver. Então, resumindo, eu consegui colocar essas memórias facilmente a 3800 MHz, mantendo as latências, nem alterando a tensão. Ou também conseguir reduzir bastante as latências, mantendo a frequência e também novamente sem alterar as tensões. Você tem essas duas formas de utilizar, talvez seja possível subir mais as memórias, talvez para 4000 MHz, mas eu não consegui aqui, tá? Seja por conta das memórias mesmo, ou até por conta do meu processador, tá? Que eu tô com 3600, às vezes ele limita também isso, então eu teria que estar com, sei lá, uns 5600X pra ver se eu conseguiria usar a 4000 MHz. Enfim, não consegui a 4000, mas a 3800 foi, e aí você decide, né? Se você quer 3800 com a latência mais alta, ou 3600 com a latência mais baixa. Vai de você. Por enquanto, é o que eu poderia mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, ver outros vídeos de memórias que eu sempre tô trazendo aqui pra vocês. E a memória que você tem interesse, deixa aí nos comentários, que talvez eu traga no futuro. Não posso garantir, mas talvez sim. Vou ficando por aqui, e a gente se vê na próxima. Valeu, falou e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho